Hora de fazer os exames. Com o chip da beleza, que a rabo de arraia vai ficar mais gostosa, meu amor. Fomos até o médico que faz esse tratamento. É o doutor Malcolm Montgomery, o ginecologista das famosas. E especialista no implante hormonal. Sexualidade, desejo normal? Normal. Normal, se não for normal, é um pouquinho avançado. Três dias depois, exames prontos, vamos ao implante do chip da beleza. Doeu? Não. Acabou. Já tá com os negocinhos dentro? Já, já tá. Agora eu só vou fazer o curativinho, tá certo? Tudo certo, tranquilo. O chip dura de seis meses a um ano e funciona assim. O médico prepara uma combinação de anticoncepcional e reposição, conforme as necessidades da paciente. A mistura, colocada dentro desse tubinho de silicone, é implantada na pele. As doses caem diariamente na corrente sanguínea. A Rabo de Arraia vai ficar com chip durante seis meses, mas já algumas semanas depois... Fabiola Gabelha. Depois do chip da beleza. Gente, faz poucas semanas que a Fabiola implantou o chip. Aí eu tava navegando aqui nas redes sociais dela e olha só os vídeos que ela postou. Que? Vai pra balada hoje, querida? É. Ahn? Você, 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 você... Ahn, nossa, vê o humor agora. É verdade. É verdade. É verdade. E aí